O registro de crimes contra idosos teve uma redução significativa quando comparado ao mesmo período de 2021. Os dados são da Secretaria Municipal de Assistência Social e Políticas Integradas. Mas o principal desafio das autoridades é proteger os idosos de crimes que são feitos, realizados dentro da própria casa, cometidos por pessoas conhecidas, às vezes até por parentes. Acompanhe na reportagem. A fragilidade do idoso acaba imputando a eles diversas formas de violência. Pelo menos neste momento é possível comemorar uma redução nessa criminalidade, tomando por base a cidade de Teresina, tendo como referência janeiro a maio de 2021 em comparação a 2022, onde a negligência caiu em torno de 300%. Já a violência psicológica, 290% em queda. Violência financeira reduziu em torno de 800%. E a violência física, 700% a menos. Na delegacia do idoso, outra constatação. Crimes de furto e estereonato também reduziram. Anima porque isso demonstra que todas essas campanhas que nós estamos fazendo de conscientização por meio dos meios de comunicação social estão surtindo efeito. O idoso está ficando mais atento, o idoso está começando a ter mais cautela, atendendo as nossas recomendações, não fale com estranhos. Ao ser abordado na rua, não dê nenhuma conversa estranha, não procure ajuda no terminal de autoatendimento. Se tiver dificuldade, chamem o gerente do banco, não aceite ajuda de terceiros, nem solicite ajuda de terceiros, porque o que acontece muito é a troca do cartão exatamente nesse momento. Então, tomando essas precauções, você não vai ser vítima de crime patrimonial. Agora, se tem um tipo de crime que não diminui, é aquele que é praticado dentro da casa do próprio idoso. O principal deles é o desfalque. Quando o cartão da aposentadoria, por exemplo, ele é tirado, depois é feito um saque e devolvido para o lugar. Foi o que aconteceu com aquele casal. Eles perderam R$ 1.700, um dinheiro que agora faz muita falta. Faz muita falta, faz muita falta. R$ 1.700, uma lapada, sim. O grande desafio é combater crimes virtuais, onde o idoso é o alvo principal. A informação é uma arma importante. Pelas campanhas que a gente tem feito pelos meios de comunicação, alertando o idoso a ter muito cuidado ao receber alguma mensagem. Ao receber uma mensagem no seu celular, não clique em lugar nenhum. Porque muitas vezes eles mandam mensagem para dizer que o seu cartão voltou, que houve um saque na sua conta, clique aqui. Eles mandam, não clique em nada. Se você recebeu uma mensagem dessa, não clique em nada. Procure alguém de sua confiança para esclarecer. Então, se você recebeu uma mensagem dessa, não clique em nada.